Nessa vida, a gente tem que aprender a dar valor a quem dá valor pra gente Me cansei de ficar te procurando, te buscando E você nem aí se fazendo de difícil Tudo bem, eu sei que no passado eu fui tão importante Fui seu grande amor, agora não sou ninguém Tô deixando de me importar, de me machucar Por quem não merece uma gota desse sentimento Parei de sofrer e aprendi que não vale a pena me doar por você Tô saindo hoje mesmo da sua vida, amanhã não quero ser sua despedida E vou me dar valor e aprender a me amar mais Tô saindo hoje mesmo da sua vida, amanhã não quero ser sua despedida E vou me dar valor e aprender a me amar mais Já que pra você tanto fez, pra mim tanto faz Tô deixando de me importar, de me machucar Por quem não merece uma gota desse sentimento Parei de sofrer e aprendi que não vale a pena me doar por você Tô saindo hoje mesmo da sua vida, amanhã não quero ser sua despedida E vou me dar valor e aprender a me amar mais Tô saindo hoje mesmo da sua vida, amanhã não quero ser sua despedida E vou me dar valor e aprender a me amar mais Tô saindo hoje mesmo da sua vida Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Já que pra você tanto fez, pra mim tanto faz Me cansei Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Obrigado.